Saudações caros santos e fiéis irmãos em Cristo. Continuamos a nossa leitura no segundo livro dos reis, no capítulo 6, versículo 16. Não tenha medo, disse Eliseu, pois do nosso lado há muitos mais que do lado deles. Então Eliseu orou, o Senhor abre os olhos dele para que veja. O Senhor abriu os olhos do servo e ele viu as colinas ao redor de Eliseu, cheias de cavalos e carruagens de fogo. Na guerra da Síria contra Israel, os sírios jamais tiveram vantagem. Do lado de Israel, eles tinham o profeta Eliseu. Ele agia como um agente de contra-inteligência, como um espião que conseguia receber as informações diretamente do reino do céu. Ele trazia essas informações para o rei de Israel. E quando o rei da Síria planejava uma estratégia para atacar Israel, era totalmente frustrado. Duas grandes verdades. Primeira, estamos no meio de um conflito espiritual. Há uma batalha. Não é contra carne e sangue. É uma batalha e sua natureza é espiritual. A segunda está aqui. Do nosso lado há muitos mais que do lado deles. Não estamos sozinhos nessa grande batalha. O reino do céu não está em quarentena. Os anjos não estão em isolamento social. Deus está batalhando por nós. Como diz o apóstolo Paulo no livro dos Romanos capítulo 8, versículo 31. O que podemos dizer diante de coisas tão maravilhosas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Senhor, oramos para que os nossos olhos espirituais sejam abertos. Para ter a revelação do mundo espiritual e desmascarar as estratégias do inimigo. Oramos, Senhor, para que consigamos enxergar que não estamos sozinhos. Que milhares de anjos estão batalhando ao nosso favor. Oramos, Senhor. Oramos, Senhor. Obrigado.